Sol Nascente Jornal Hoje Oferecimento BH Shopping É fácil ser feliz no BH Shopping Boa tarde Uma visão única em 68 anos A maior super lua das últimas décadas Ilumina o céu pelo mundo E poderá ser vista hoje a noite aqui do Brasil O chão volta a tremer na Nova Zelândia Depois do terremoto que matou duas pessoas no fim de semana A ONU prevê um calor recorde para esse ano no planeta O presidente eleito, Donald Trump Anuncia dois nomes da futura equipe de governo E aqui no Brasil Economistas apostam numa queda mais lenta dos juros Depois da eleição de Trump Dispara o número de pessoas que não pagam a conta de luz E tem a energia cortada Mas a gente explica que dá para parcelar a fatura E mesmo com a crise O mercado de cartão de crédito não para de crescer O perigo está nos juros O maior avião do mundo pousa no Brasil E atrai uma multidão de curiosos E um jogo comum entre jovens e adolescentes Ganha espaço no treinamento de executivos O Jornal Hoje está começando Esta segunda-feira é a melhor oportunidade em quase 70 anos Para observar a super lua Um fenômeno que ocorre quando a lua cheia surge no ponto de órbita mais perto da Terra A reportagem é do Fábio Castro, de Goiânia O Jornal Hoje está começando a fazer o Fábio Castro, de Goiânia